Bom, já está bem clara a questão da numeração de cada desenho na memória de vocês, tá? Isso é importante para a nossa próxima etapa, porque eu vou pegar aqui uma sequência harmônica, com backtrack, ainda em dó maior, para memorizar esses cinco desenhos, agora trabalhando a questão da pulsação, ou seja, nós vamos trabalhar o metrônomo de forma mais agradável desta vez, né? Não vamos ficar naquele tec, 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 né? Nós vamos agora ter uma batida, uma bateria eletrônica com um acompanhamento harmônico, vamos conhecer os acordes dessa harmonia, né? Ó, dó com sétima maior, Lá menor com sétima, Ré menor com sétima e Sol com sétima, ó. Acordes de violão, para quem quiser fazer em região mais aguda, ó, dó com sétima maior, Lá menor com sétima, Ré menor com sétima e Sol com sétima, tá bom? Para cada acorde desse, nós teremos um compasso quaternário. Vamos conhecer a sequência harmônica, ó, olha aí só, vai ficar assim. Tem a pulsação, depois da viradinha começa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E para cada nota da pentatônica, por todos esses cinco desenhos, nós vamos pensar em colcheias, né? Ó, tá, 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 tá. Vai ficar bem fácil, por enquanto, tá, pessoal? Bem, então, dei uma pausada aqui na sequência harmônica. Ficou bem entendido isso, pessoal? Então, vou dar o play aqui e aí, logo depois da viradinha da bateria eletrônica, a gente inicia os cinco desenhos. Entre um e o outro, dá uma pequena respirada. Tocando junto comigo, vocês vão perceber como vai ser a questão de um desenho para o outro, tá? O importante, o macete, é que quando vocês estiverem terminando o primeiro desenho, já vem pensando no segundo, tá? Esse é o segredo. Está terminando o segundo desenho, já vem mentalizando o terceiro e assim vai. Chegou no quinto, a gente vai fazer de novo o primeiro, tá legal? Então, se você errar aí na sua casa, não tem problema. Vem junto aqui, estamos juntos na área. Então, vamos lá. Cuidado entre o desenho e o outro, a gente vai dar uma pequena respirada aí de um pulso ou simplesmente emendando os desenhos, tá? Um e... Só seguir a ordem dos desenhos. Terceiro e... Quatro... 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 E... Um e... E... Um e... Um e... Um e... Mais um e... 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 Tá bom, né, pessoal? Um e... 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 De... Um e... Um e... Um e... Um e... Um e... três, quatro, três. Tudo bem? Ficou entendido, pessoal? Se você ainda não tem essa habilidade, não tente fazer junto com a gente, tá? Porque senão você vai querer cair, vai agarrar. Então, você que já tem um exercício já debaixo do dedo, é um exercício muito gostoso. Como nós vamos fazer um pouco mais rápido, então nós temos aí a presença de muitas repetições. Vamos, para não deixar o vídeo muito longo, a gente vai fazer somente três vezes. Na sua casa, você pode fazer pelo menos umas 79 vezes. Então, vamos lá. Atenção. E o bacana é que, para cada desenho, nós temos aí exatamente a sequência inteira. Então, a gente vai sempre trocar em dó, para ficar mais gostoso, né? E o bacana é que, para ficar mais gostoso.